O governador José Ivo Sartori iniciou as tratativas para que o Rio Grande do Sul possa aderir ao plano de recuperação fiscal da União. Sartori reuniu-se com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes. Nós acreditamos que o processo de elaboração do plano, formatação da solução, seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feito. Para garantir a prestação de um melhor serviço público à sociedade gaúcha e também criar as condições do saneamento financeiro do Estado de Urugansu. O novo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel André Silvio Dau Lago, assumiu o cargo em cerimônia que ocorreu na Academia de Polícia Militar. A Secretaria da Segurança Pública apresentou os índices criminais de 2016. Após três anos, o Estado voltou a registrar queda no roubo e furto de veículos. Veículos e equipamentos para inspetorias veterinárias de municípios que aderiram ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, foram entregues pelo governo do Estado. Possibilitam às agroindústrias o crescimento, a expansão, a ampliação da produção, gera mais emprego, traz um benefício para as agroindústrias e também para os municípios e o Estado, porque a economia melhora. A ordem de início para a restauração das ERS 431 e 448 e VRS 813, localizadas na Serra Gaúcha, foi assinada pelo secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, e pelo governador José Ivo Sartori. No total, 30 quilômetros serão recuperados, com investimento de 12 milhões de reais. A Companhia Rio Grandense de Saneamento inaugurou obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Santiago, no oeste do Estado. Com investimento de 10 milhões de reais, o empreendimento garantirá uma melhor distribuição de água para a população. Nós estamos dobrando a capacidade de produção de água, e isso vai garantir o abastecimento da cidade de Santiago, a toda a sua população, por mais 20 anos. As obras de restauro em rodovias da região noroeste foram inauguradas pelo governo do Estado. Na ERS 168, foram recuperados 36 quilômetros, que ligam Boçoroca a São Luís Gonzaga. Outros três trechos, totalizando mais de 28 quilômetros, foram inaugurados na ERS 561, em 16 de novembro. Simboliza o que se faz em todo o Estado. Hoje, onde você for no Estado do Rio Grande do Sul, tem obras. Nós, de maneira organizada, focada, estamos conseguindo fazer, e fazer bastante pelo nosso Estado. A colheita do milho foi oficialmente aberta no Rio Grande do Sul. Para a safra 2016-2017, a expectativa é colher 5 milhões de toneladas do grão. Então, a gente vem trabalhando exatamente essa busca de conscientização e esse desafio, que é ampliarmos a área para o melhoramento do solo e também para atender os setores da nossa produção de carnes, suínos, aves. A ordem de início de ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos de São Borja foi assinada pelo governador José Ivo Sartori. A previsão de conclusão é de dois anos. Isso vai significar qualidade de vida, melhoria nas condições de saúde da população, menos oportunidade de ter acesso a doenças que ocorrem justamente por esta falta.